Fala galera beleza boa noite é bom galera para dar seguinte esse vídeo aqui é um vídeo de teste como assim Herbert bom eu comprei uma câmera uma outra câmera para poder filmar uma qualidade um pouco melhor do que eu já filmava e como vocês sabem essa é minha terceira câmera porque a primeira câmera logo no início do motovlog eu comprei uma GoPro Hero aquela primeira não conhecia né acabei comprando e aí de repente com o passar do tempo como eu comprei ela usada com o passar do tempo ela deu pau no microfone tive que fazer todo o procedimento para tentar reestabelecer aí consegui ir lá ajeitar o microfone fiz uma gambiarra muito louca lá aí de repente a gente conseguiu fazer a bicha voltar a sair o áudio né e pô tranquilo de boa olha aí a máquina e aí eu continuei filmando só que como a gambiarra foi foi feito uma gambiarra gambiarra não desculpa recursos técnicos foi usado alguns recursos técnicos para que o áudio começasse a voltar a funcionar ele acabou dando pau de vez e o áudio não funcionou de forma nenhuma e aí para completar a câmera caiu e aí arrebentou a lente né da câmera e eu fiquei sem câmera durante um bom tempo e aí então eu peguei comprei uma sj4000 e fiquei filmando com a sj4000 durante um bom tempo também só que aí a sj4000 que eu tinha não era uma sj4000 original era já era fake ainda é então tudo bem ficar filmando de boa e com o passar do tempo eu não estava muito satisfeito né em filmar daquela condição daquela magnitude só e aí de repente eu bumba resolvi comprar aliás mudar de câmera o objetivo era a gopro só que como a situação financeira do amiguinho aqui de vocês não tá tão firme ainda tá osso é porque a gente tem outras prioridades não tem condições de dar mil e pouco reais na gopro ainda né não dá ainda não tem condições é e aí eu fui atrás de comprar uma cama uma câmera com qualidade boa e fiquei pesquisando 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 passei um bom tempo pesquisando mesmo analisando e aí eu vi essa câmera aqui ó pô essa câmera legal essa câmera ela é a rd 990 pra quem não sabe e é uma câmera muito boa cara entendeu pelo menos eu gostei cara à noite ela filma muito legal diferente da sj4000 que não filmava bem à noite a minha não e aí eu peguei pô e fiquei analisando essa câmera falar vou comprar essa câmera aí eu fui no site aliexpress da aquele site da china né na época que eu comprei ele tava duzentos e oitenta e cinco reais cerca de oitenta e poucos dólares que na verdade deixa eu passar logo aqui eu vou precisar daqui que na verdade o dólar tava bem baixinho né não tava tão caro como hoje e aí eu pedi demorou mais ou menos um mês e meio pra chegar um mês pra chegar aí eu fui tributado né receita federal e tal aquela fuleiragem toda que que tem no país infelizmente né fui tributado paguei setenta e cinco reais de tributo e aí pô show de bola só que aí teve um detalhe cara eu esqueci eu esqueci de analisar ela não tem entrada para microfone externo aí eu putz rila aí eu tive que usar a minha inteligência artificial tive que dar um jeito de adaptar que eu não queria usar o meu celular para fazer o áudio externo né aí eu abri a câmera aí eu vi que era bem facinho cara tirei o microfone interno conectei o fio comprei o plugzinho lá para p2 e bumba velho soldei e pegou cara logo no início eu fiquei com medo de queimar a câmera né mas aí deu certo vou dizer para vocês qual de 100% não mas pô cara ficou muito show cara entendeu ficou muito legal e a qualidade eu achei muito bacana ela ela é muito igual a gopro não sei se vocês estão vendo aí ó não sei eu acho que estão vendo não sei eu tentei botar para ver ela é muito igual a gopro né a hero 2 né a configuração todinha é igual da gopro hero 2 segundo a configuração a configuração dessa câmera ela filma em 10.080 por 30 frames 720 por 60 frames 720 por 30 frames e ela tira foto em até 10 megapixels cara é muito bacana entendeu muito show e aí chegou aí eu já fiz um vídeo vídeo da chuva foi com ela e agora estou testando ela à noite e eu já tinha feito uns vídeos à noite gostei né e esse teste é para mostrar para vocês aí que a câmera legal a princípio eu não tenho uma gopro pensa sim comprar uma gopro mas não agora eu não tenho condições ainda porque eu tenho outras prioridades né eu tenho família eu tenho um filho para criar minha esposa minha esposa para faculdade a gente tem umas contas para pagar então a gente bota a gopro lá um pouco para trás né a gente não deixa ela como prioridade na nossa vida não tem outras prioridades então a rd 990 que é essa câmera tá suprindo todas as minhas necessidades e ela tá fazendo uma filmagem muito legal cara entendeu pelo menos eu tô gostando eu gostei entendeu a imagem tá ficando muito bacana falou galera então é isso aí deixo um forte abraço para vocês muito obrigado pelos novos inscritos que estão aí no canal obrigado pelo apoio de vocês mesmo vocês são dez mesmo falou galera fiquem todos com deus e até o próximo vídeo galera um forte abraço no coração fiquem na paz e aí